Eu sou rosa Amarelo, verde, rosa Somos coloridos! Somos de todas as cores E as cores não tem fim Pra tocar nossos tambores Coloridos são assim Somos de todas as cores Cada cor é uma beleza Pra cantar, pra dançar Em homenagem à natureza Somos todos coloridos Pra pular e pra brincar E subir, subir, subir E pintar e colorir o ar Somos todos coloridos Pra pular e pra brincar E descer, descer, descer Escorregar e desmanchar Se você gostou da gente Você pode ajudar Seja como um colorido Com vontade de pintar Somos como gotinhas Gotinhas unidas Gotinhas amigas Gotinhas batuqueiras Nós gostamos de bagunça Vamos nessa brincadeira Tum, 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 tum Olha só o que eu achei Nessa velha escrivaninha Uma autêntica varinha mágica Você pensa que é mentira Então eu vou te transformar Numa boboca De uma minhoca Durminhoca Vira minhoca Vira minhoca Você virou, você virou Uma minhoca Pula minhoca Dança minhoca Você virou, você virou Uma minhoca Virou, virou Minhoca Olha só o que eu achei Nessa velha penteadeira Um potinho de pó Mágico Você pensa que é mentira Você pensa que é mentira Então eu vou te transformar Num peludo De um pelado De um maluco De um macaco Vira macaco Vira macaco Você virou, você virou Vira macaco Vira macaco Virou macaco Acho que essa varinha O meu pai quando criança Usou pra ficar bem forte Rico, belo e o máximo Se você não acredita Então eu vou te transformar Nesse momento No elemento fedorento Que é a besta de um jumento Vira jumento, vira jumento Você virou, você virou o jumento Pula jumento, dança jumento Você virou, você virou o jumento Virou, virou jumento Acho que esse pó mágico Minha mãe quando criança Usou pra ficar bem linda Perfumada, charmosinha E fantástica Se você não acredita Então eu vou te transformar Numa gosmenta e fedida De uma danada De uma barata Vira barata Vira barata Você virou, você virou uma barata Pula barata, dança barata Você virou, você virou uma barata Virou, virou barata E vocês que estão ouvindo Parecem que não acreditam Na varinha e no pó Mágicos Vocês pensam que é mentira Então nós vamos transformá-los Agorinha, adivinha Uma bichinha bem burrinha Vocês vão virar um galinheiro De galinhas Vira galinha, vira galinha Vocês viraram, vocês viraram umas galinhas Pula galinha, dança galinha Vocês viraram, vocês viraram umas galinhas Vira galinha, vira galinha Vocês viraram, vocês viraram umas galinhas Pula galinha, dança galinha Vocês viraram, vocês viraram Mas galinhas Viraram, viraram galinhas Viraram, viraram galinhas Uhul! Um pé pra lá, outro pra cá Um pé pra lá, outro pra cá Um pé pra lá, outro pra cá Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato Chutei o pé da cama, botei o pé na estrada Deu um pé de vento, caí um pé d'água Enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio Agarrei num pé de planta, despenquei com o pé descalço Tomei pé da situação, tava tudo em pé de guerra Tudo em pé de guerra, tava tudo em pé de guerra Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato Chutei o pé da cama, botei o pé na estrada Deu um pé de vento, caí um pé d'água Enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio Agarrei num pé de planta, despenquei com o pé descalço Tomei pé da situação, tava tudo em pé de guerra Tudo em pé, tava tudo em pé de guerra Vou dar no pé, pé anti-pé, sapado Pé na roda, pé chata, pé de anjo Pé de meio, pé de mulego Pé de pompado, pé de chinelo, pé de chão Pé de guerra, pé atrás, pé fora, pé, rosa, pé Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Vem, vem, vem dançar com a gente Vem, vem, vem dançar com a gente Aqui na nossa terra todo mundo é diferente Aqui na nossa terra todo mundo é diferente Vem, vem, vem dançar com a gente Vem, vem, vem dançar conosco Aqui na nossa turma todo mundo bate o osso Aqui na nossa turma todo mundo bate o osso Vem, 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 vem dançar com a gente Vem, 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 vem dançar comigo Aqui na nossa casa todo mundo é seu amigo Vem, 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 vem dançar com a gente Vem, vem, vem que é brincadeira Aqui na nossa escola todo mundo é uma caveira Aqui na nossa escola todo mundo é uma caveira Mua, 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 m A, E, I, O, U 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 Vamos brincar de Iapo. É assim. Iapo, ia, ia, e Iapo, ia, ia, e I, 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 I E aí E aí RECORDANDO! 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 Agora queremos ver você brincar! RECORDANDO! Agora sem cantar! RECORDANDO! 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 Vamos lá.